Estou completamente apaixonada Sou louca, sou louca por você, sou louca, sou louca por você Eu antes era triste, tinha até pena de mim Pensava que o mundo inteiro estava contra mim Sentia solidão, nem tinha ilusão Que um dia o amor chegasse tanto assim Sou louca, sou louca por você, sou louca, sou louca por você Estou enamorada e me sinto tão feliz Cuidado para não sofrer depois, alguém me diz Mas eu não ligo nada, estou apaixonada E sinto aquele amor que sempre quis Sou louca, sou louca por você 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 Sou louca por você Estou enamorada e me sinto tão feliz Cuidado para não sofrer depois, alguém me diz Mas eu não ligo nada Mas eu não ligo nada, estou apaixonada E sinto aquele amor que sempre quis E sinto aquele amor que sempre quis Sou louca, sou louca por você Sou louca por você, sou louca Sou louca por você, sou louca Tchau, tchau.